Vamos mostrar para vocês agora como que fazemos para editar os metadados de palavras-chave, por exemplo, de artigos que serão publicados. Eu vou entrar aqui, pegar um exemplo, né, em edições futuras, clicar na seta azul para editar e ter acesso aos artigos que entrarão nesta edição. Clico em submissão, vai abrir todo o processo do fluxo editorial desse artigo. E aqui, em publicação, é onde eu faço a edição dos metadados. Em específico, as palavras-chave, assuntos e outros que, nas configurações, a gente editar para aparecerem na nossa submissão. Vamos ver, então, aqui as palavras-chave. Se eu escrever assim a palavra, eu preciso sempre clicar aqui embaixo, que vai aparecer, para ele ficar nesse formato, com esse balãozinho. Só assim é que ele vai dar certo. Daí eu posso excluir, se eu errei, ir lá e inserir novamente. E daí eu clico em salvar. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.